As apenadas da Cadeia Pública Feminina de Cajazeiras estão se preparando para o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos, uma espécie de Enem para jovens e adultos. Na manhã desta sexta-feira, professores da Rede Estadual de Ensino realizaram uma aula de revisão, para que as apenadas tivessem ideia de como será a prova. De acordo com este professor de Biologia, tanto as apenadas da Cadeia Feminina como os detentos do Presídio Regional, ambos acreditam que a ressocialização só será possível se eles estiverem qualificados para o mercado de trabalho. E eles veem na educação esta grande oportunidade. Eles procuram a educação já normalmente, que o Estado oferece para eles e aproveitam essas oportunidades que vêm por meio de exame, de supletivo, de enseja, de Enem, para que consigam aproveitar o máximo possível dos conhecimentos e, ao sair do seu espaço de prisão, consigam se ressocializar, conseguir um emprego melhor e ingressarem em uma faculdade. Tudo isso é possível? Tudo isso é possível. Ainda mais porque a gente tem alunas que querem. Elas demonstram isso na sala? Demonstram. São totalmente participativas. Eu até costumo falar que foi uma surpresa para mim quando eu comecei a dar aula no prisional, porque eu imaginava que elas não tinham interesse. Mas, quando a gente chegou aqui, eu e os demais professores, a gente percebeu que o interesse é muito grande pelo que elas procuram na educação, participam, cobram do professor e a gente aposta todas as fichas nelas. Obrigado. Obrigado.